Nos últimos dias eu recebi uma chuva, uma enxurrada de mensagens uma atrás da outra A galera pedindo pra jogar mais uma temporada com o garoto N10, o antigo Calvonel Aqui na nossa série de rumo ao estrelato do PS2 Amo vocês cara, vamos hoje jogar mano a terceira temporada Iniciar ela aí com o garoto N10 que já tá procurando um novo time E a gente vai pra esse time depois de anunciarmos no último, no penúltimo episódio A nossa saída do Santos Antes de aceitar qualquer tipo de proposta que possa chegar A gente tem que ter a consciência que só os quatro primeiros vão disputar a Libertadores Então no caso mano, tem oferta aí do São Paulo Mas eles estão disputando a Sul-Americana E será que vale uma proposta europeia? Vamos seguir olhando porque temos mais seis ofertas E o Coritiba entrou no páreo além de vários outros times europeus Mas nenhum nos agradou Agora tem mais em Cuiabá e também o Fluminense e mais europeus Por enquanto não Bora seguir então pra próxima temporada E ver se nessa próxima janela vai ter alguma oferta de um time da Libertadores Ou da Champions League Olha como a gente evoluiu mano Todos os quesitos, o moleque subiu demais nessa última temporada Completamos aí dois anos de carreira mano E temos uma habilidade especial que é o chute de longe Mais do que merecido A gente fez muito gol assim na última temporada E cara, seguimos ainda sem emprego né Já que a gente tinha terminado o contrato com o Santos na nossa história Mas o moleque segue jogando E ele tá convocado pra seleção brasileira A nossa primeira convocação da carreira mano Vamos encarar o México Então só bora E quem sabe a gente jogando bem Vai pintar uma boa oferta Mano, que moral hein Estamos aí na ponta direita É o esquema que eu quero jogar Com três atacantes O Santos só jogava com o N10 ali Era muito ruim Mas agora estamos com o Neymar E o Matheus Nascimento do Botafogo Tem até o Ronaldinho Gaúcho Ele voltou a jogar bola O Roberto Carlos também Essa seleção tá muito louca E aquele nosso esquema de sempre Se vocês quiserem realmente a continuação dessa série Pra gente ir a fundo nessa próxima temporada E nas outras que vierem Continuem deixando o like mano Porque tem que deixar o like É muito chato ficar pedindo isso Mas eu já expliquei em outros vídeos Infelizmente mano O Youtube, o algoritmo Não recomenda jogos antigos Mas quando se tem muito like Aí a parada é diferente Os caras automaticamente Vão lá recomendar o vídeo E a gente continua a série Mano, não tem como cara Muita gente pede pra gravar Mesmo se não der muitos likes Não tiver muita visualização Não dá cara Infelizmente Isso arrebenta o canal inteiro E é o meu ganha-pão né velho Eu dependo disso E eu amo o Playstation 2 Quem curte o canal há muitos anos Sabe que a gente sempre Dá um jeito de encaixar Uma sériezinha Alguma coisa de PS2 Experimento E vamos continuar mano Muito mais forte Se vocês continuarem Dando apoio aí no like Eu tô como ponta direita Mas já tô enfiando Aqui na esquerda mesmo mano Vamos lá Acelera essa jogada Vem o lançamento Matou na caixa Mas tava impedido Por um pezinho Já recebe aí garoto Já vamos encarar Mete pressão Tem marcação Ele vai pra finta Ele puxa Ele segue com o domínio da bola É agora mano Capricha no chute Opa Teve um pênalti ali Juiz não deu Ele bate em cima Volta com o Brasa Mais uma pro garoto Vai 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 Bate de primeira em cima Da defesa mexicana Chegamos com tudo Bora Brasa N7 agora né Não é o N10 Olha o chute O goleiro defendeu Me parece que tocou Ainda no travessão Vai terminando o primeiro tempo A gente tá doidinho Pra fazer o primeiro gol Com a seleção brasileira Tem jogada pro Brasa hein Vamos acreditar hein moleque Já tem um tapa ali Vamos dominar Vamos lançar Bola pro Matheus Nascimento Aí ele faz a jogada Vai ser a nossa primeira assistência Ele para no goleiro Brasil recupera Vai sobrar Matheus Nascimento Tá lá dentro hein mano O nosso centro avante Fazendo 1x0 Melhor A gente não fez o gol Não deu assistência Mas quase né Aí ele perdeu essa chance Porém melhor que na sobra O gol saiu E a gente pelo menos Vai vencendo na estreia Vai garoto Vamos lá garoto Vamos lá garoto Pé de lançamento Boa bola Botou na frente Saiu o goleiro Guardou 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 O primeiro com a amarelinha A gente nunca esquece M10 Aqui no Brasil Agora é camisa 7 Quem sabe a gente muda A nossa numeração também Para 7 Para combinar com a da seleção brasileira O moleque recebeu na frente O passe foi na moral E o toque é de artilheiro né mano Deslocando o goleiro Caraca moleque Sente o clima Olha a bola lançada Toma Toma lá dentro E um detalhe hein cara O lançamento foi do Neymar O Neymar Que deu esse passe Para o nosso primeiro gol Dando essa bola na frente O Neymar está usando A número 11 aqui E olha só a qualidade Véi Bola ainda beijou na trave E saímos para a entrada Do Fred aí Nos minutos finais Brasil 2x0 Tivemos quase a chance De dar uma assistência né O goleiro pegou Mas a gente fez o nosso gol Mas seguimos evoluindo hein Velocidade já está em 90 Aceleração também Agressividade em 92 Temos oferta do Borussia Dortmund Que isso Mano Oferta europeia Uma super oferta Eu diria E com certeza é Mas véi O que que eu faço hein mano Será que eu topo essa mano Ou deixa eu passar E olha só mano A gente aguardando o clube Chegamos a Hahaha A Copa América A gente vai jogar Pela seleção brasileira Olhando o calendário Olha só como estão os jogos mano Temos a Bolívia aí Na primeira partida E o nosso grupo ainda tem O Chile E os Estados Unidos Vamos ver se a gente se dá bem Se a gente conquista Essa Copa América Antes de ir para uma Próxima temporada né Já que essa primeira A gente está aguardando Respostas de clubes Para jogar aí mano De boa Temos aí o David Neres E o Matheus Nascimento Como os Os amigos aí Do ataque né A gente está na ponta Esquerda Na ponta direita Vamos ver o que dá Para fazer aí mano E vamos jogar bem Essa Copa América Para receber uma oferta De um time grande Seja do Brasil Ou do futebol europeu Aí o garoto Já recebe a primeira Tentamos carregar Mas linha reta nunca vai né Briga no chão Tenta ali Casemiro faz a falta Só bora Lançamento Para o moleque Na cara do goleiro Oh No travessão Que cacetada moleque Uma chance douradinha A gente estava ali ó Pediu a bola No momento certo Já meti a canhota nela E explodiu no travessão Chega pedindo Bota no chão Tapa Isso garoto Vamos 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 Nossa Ah Não é falta não O juiz não deu falta Vai moleque Brigou no chão Caiu outro pênalti Ele não deu nenhum Nem a falta Nem esse pênalti E olha se não foi pênalti Cara ó A gente brigou no chão Recuperamos Aí quando ele ia fazer o gol ó Tá ligado mano A gente preparou para o chute O cara Ah Simulamos Simulamos na cara dura Vai Não foi pênalti Goleirão defende Chute do Matheus Nascimento Vamos seguir marcando Nossa Que presentaço Que presentaço Mais um goleiro É milagroso Caraca mano Matheus Nascimento Parou nele Aí a defesa boliviana Entrega essa No nosso pé Chutamos bem demais Lá no cantinho E o goleiro pega Bola ainda bate Na trave Tem escanteio para o Braza A gente está muito próximo Do 1x0 Mas o jogo está acabando Já metemos uma no travessão Uma na trave E agora erramos A cabeçada Vai sobrando ó Vai buscar essa Outra nó Agora ele deu falta Agora Finalmente Ele marcou falta ali E vai ser o Roberto Carlos Roberto Carlos Voltou a jogar futebol Ele na falta Um veneno Sobrou Vai empurrar para o gol Mano Sobrou no camisa 9 O zagueiro tirou antes Vamos lá moleque Mais um ataque Vai garoto Vai garoto Capricha nela Preparou Na gaveta Na gaveta Gol do garoto Neoma Para decidir A parada toda Nos acréscimos Infinitos Do juizão A gente vai lá mano Pega um rebote ali Prepara o chute O canudo Vem daquele jeitinho Bonitinho Na gaveta 1 a 0 Depois de meter uma na trave Uma no travessão Mais do que merecido Essa bola entrar né Finalmente cara Finalmente Estamos agora Seta para baixo Mano Nota 8 Notão E a gente está no jogo Mas ó Escolhidos ainda Como melhor em campo Segunda rodada aí Da Copa América Vamos lá moleque Segue o fluxo É Estou aí como meia atacante É Mudaram a formação Agora está com dois Atacantes Ao invés dos três E a gente está armando As jogadas Por causa da seta Para baixo Será que é por causa disso Vamos ver né O que dá para fazer Já domina Prepara ali O canudo O que é isso Que isso Que isso Olha o chute Do garoto O Neumar Maluco Vai lá na rede Ele balança a rede Ele balança a rede Ele comemora É o segundo E meteu O México O México A Argentina O que é o chão O que é o chão O que é o chão